Um morador do bairro Praça, em Tijucas, foi diagnosticado no fim do mês passado com o tipo mais grave da gripe influenza, a H1N1. O homem, de 47 anos, ficou internado dois dias na UTI, do Hospital do Coração, em Balneário Camboriú. Segundo a esposa dele, o homem havia tomado a vacina contra a doença no dia 23 e já no outro dia começou a passar mal. Com febre alta e dores fortes no corpo, ele procurou atendimento médico no Poço de Saúde de Tijucas, onde foi liberado após ser diagnosticado com bronquite. Ao persistirem os sintomas, o homem procurou atendimento em Balneário Camboriú, no domingo 26. Lá, o médico receitou a medicação para tratamento do H1N1 e também foi liberado. Ele retornaria na quarta-feira, dia 29, porém ele não conseguiu suportar os sintomas da doença e precisou retornar na terça, onde um dia depois foi transferido para a UTI. Após o tratamento, ele recebeu alta no dia 4 de junho. A Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Tijucas foram notificadas sobre o caso somente nesta semana.